12 dias de recuperação, como será que eu estou? Assim parece que eu tô normal, né? Mas olha aqui pra mim! Ainda tô todo inchadinho, gente. E aí, chat! Tudo bem? Só pra atualizar vocês sobre como eu tô. Vídeo rápido e pra falar como que foram esses 12 primeiros dias, né? Da minha cirurgia ortognática. Pra quem não sabe, vai lá dar uma olhada no último vídeo aí. Fiz penúltimo, fiz uma cirurgia, né? Mexi no meu maxilar, na minha mandíbula. Cortei tudo, coloquei as coisas no lugar. Vim contar pra vocês como é que foi com fotos. Tá? Com imagens. Falei imagens exclusivas. Como vocês podem ver, eu tô bem inchadinho, né? Tô bem inchado aqui. Tô bem inchado aqui. Tô com a boca, né? Bem inchado. E tô falando esquisito por causa do inchaço, né? Isso aqui é chamado de edema, né? Esse inchaço. E há uma parte muito chata de todo esse processo. Outras partes são muito chatas. Mas, já começo primeiro falando pra vocês. Um, eu tô muito bem, tá? Tô ótimo. Não tô conseguindo trabalhar por razões óbvias, mas tô ótimo. Fisicamente, né? Eu tô muito bem, consigo fazer tudo. E... E, cara, aí tô felizão. Tô felizão porque... A minha respiração, que é o grande motivo de eu ter feito tudo isso, melhorou já, mano, muito. Muito. É insano. É uma parada de doido. Então, agora é só o processo de desinchar mesmo. De recuperar alguns movimentos da boca. Eu não consigo abrir muito a boca. O máximo que eu abro é isso, ó. Então, voltar a comer sólido, essas coisas. Mas, eu acho que até quarta-feira ali eu tô 100% recuperado pra voltar com tudo, tá? Como que foi isso aí? Pra você... Muita gente quer fazer a cirurgia ortognática, né? Tem medo e tal. Como que tá sendo? Mas, seguinte. Separei fotos. Algumas mais fortinhas. Mas, nada demais. Nada explícito. Mas, por exemplo, vou começar aqui com uma foto disso aqui. Isso aqui é o dia zero, tá? É o dia que eu fiz a cirurgia. Eu tô com a roupinha cirúrgica. Isso aí é na recuperação da anestesia. O dia zero foi muito de boa. Porque você meio que não sente nada. Aí eu tava com uma dor de cabeça, tá ligado? Tá vendo esse saco aqui na minha cara? Isso aí é gelo, né? E aí eu tava com um pouquinho de dor de cabeça por causa do gelo, né? Aí eu cheguei pro cara lá e falei, Ô, mano, tô com dor de cabeça. Mas, moleque, ele me deu um bagulho, o enfermeiro. Fiquei doidão. Fiquei doidão, mano. Foi uma viagem muito louca. E... E aí, nesse dia zero, ele é meio complicado. É... Porque, né? Você tá meio assustado. Você tá meio confuso. E você tá com o resultado ainda. Você tá com resquícios da anestesia geral que você toma pra fazer a cirurgia. Então, é um dia mais complicado por causa disso. A única coisa muito ruim que aconteceu. Durante a cirurgia, você engole muito sangue. E nesse dia aí, no dia... Assim que eu cheguei no quarto, passou umas duas, três horinhas. Eu vomitei sangue, né? Era o sangue que eu engoli na cirurgia. Era o sangue coagulando. Mas é um vômito que machuca. É um vômito muito ruim. E aí, eu tomei remédio pra enjoo. Pra parar de vomitar. Dar no hospital. E aí, beleza. Até aí, tudo bem. Só que eu não sabia que esse sangue ia ficar no meu corpo. Ia coagular. Ia me dar dor de cabeça por uma semana. Tá? Os cinco primeiros dias são terríveis. Tá? Terríveis. Esse é dia zero. Esse é o dia da cirurgia. E esse aí já é o dia um. Eu no quarto, no dia seguinte. O nariz sangrando. Vocês podem ver, né? Porque tem ponto. Tem procedimento dentro do nariz. E ele sangra durante a noite. Você tem que dormir sentado. E... Tetherball que fica. É esse jeito que eu tô com gelo ainda. E aí, eu já tava, mano, comendo uns líquidos, né? Nesse momento aí, você come só líquido. Eu ainda tô comendo... Agora, eu já tô comendo pastoso. Mas, nessa época, é só líquido. O hospital ainda foi de boa. E nesse dia mesmo, eu já, tipo, já fui fazer xixi em pé. Porque o corpo mesmo, é... É... Você não... Tirando a anestesia, não mexe muito com o corpo. Então, eu tava com o corpo bem. Mas, né? A Gi me ajudou. O enfermeiro me ajudou. Tudo. Mas, esse dia mesmo, eu já fui andando fazer xixi. E já é o dia que eu tive alta. Eu já fui pra casa nesse dia. A única coisa muito ruim que aconteceu nesse dia, foi que... É... Eu tomei banho. E eu vi o que acontece com algumas pessoas. Depois da anestesia geral, você... Eu tive muito frio. Muito frio. Eu tremia. Eu passei mal de frio no banho. Não sei se é porque você tá reativando coisas do corpo. Enfim. Mas, esse dia aí, eu já vim pra casa. Certo? E aí, a gente já foi direto pro dia 5. Olha, o dia 5 foi o dia da eleição. Por isso que eu tenho essa foto. Porque eu tirei, né? Pra postar lá no Twitter. Dia 5, eu já fui votar. Então, eu tava bem. Como, de novo, fisicamente, eu tava bem. Mas, por causa do esforço, né? O nariz sangra um pouquinho, tudo. Então, o ideal é você não fazer nada mesmo. Tá comendo. E aí, o negócio é o seguinte. Mas, tem que desencanar da vida, né? Porque você vai babar. E eu odeio babar. Você vai comer, mano. E comer, você vai comer. E você vai tomar um banho de comida. Então, tem que colocar um babadorzinho aqui, ó. E ser feliz. Tem que comer. Tem que se alimentar. Pra se recuperar bem. Que nem vocês estão vendo aí. E aí, a gente já vai pro dia 6. Que é um dia depois. Eu só tenho essa foto. Porque eu também tava tirando. Mas eu mandei pro meu médico, né? Porque eu achei esse hematoma aqui, ó. Tá vendo? Tem um hematoma no peito. Dá pra ver bem aqui, ó. Isso aqui é da cirurgia normal. Eu só mandei foto pra ele pra ver se tava tudo bem. Ele falou que tava tudo bem. Que era normal. Mas dá pra ver como eu tava bem inchado, né? Ó o meu queixo, ó. Olha assim, ó. E eu não conseguia nem abrir a boca direito. Isso aí é na segunda. No dia 6. Eu esqueci só de comentar que na sexta. Eu operei na terça, né? Então, na sexta seria quarta dia 1, quinta. No terceiro dia, eu já comecei a fonoterapia. Que é fono com fisioterapia. E já voltei no médico. Já foi o meu primeiro retorno. No terceiro dia depois da cirurgia, tá? Então, eu já tava aí. Eu já tinha ido no médico. Então, eu já tinha ido voltar. Enfim. Aí, agora é um saltão. Já vai direto pro dia 10. Mas... Tá aí eu. Sorrisão. Que eu tô aprendendo ainda. É difícil sorrir, tá? Porque eu não sinto a boca. E tem eu de ladinha também aí, ó. Pra vocês verem o inchaço, né? Ó, como já tá também reduzindo, né? Já tá dando pra ver a linha ali do queixo e tudo. Mas... Por quê? Porque na minha cirurgia, mexeu aqui. Mexeu aqui. E mexeu no queixo também. Só mexeu no queixo. Pra colocar o queixo no lugar. Pra ficar, né? Cibétrico, ó. Uhum. E aí, tem o dia 11. Que é ontem. Eu só coloquei essa foto primeiro, que é ontem. Vai ter sorrisão. E eu tô com as faixinhas da fisioterapia, né? Essas faixinhas, elas tiram o inchaço. E todo o movimento que você faz com o seu rosto, né? Então, isso. Ou isso. Isso. Tudo isso. Com essa faixinha, é como se você estivesse fazendo uma massagem. Toda hora eu tenho que fazer massagem também. Pra... Pra... Pra tentar reduzir os... Os... O inchaço. Porque eu não queria tá tão inchado pra voltar a trabalhar agora Na quarta. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô tendo uma recuperação muito boa. É... Não é nada especial a minha recuperação. Assim, eu não fiz nada de diferente. Mas o meu cirurgião é muito bom. Que é o Dr. Carlos Saiki. Ele é muito foda. Ele é um dos melhores de São Paulo. Um dos melhores do Brasil. Ele é muito, muito, muito bom. Então, vocês falam, Henrique. Eu não tenho cicatriz por fora. Toda a minha cicatriz... É todos os meus pontos são por aí da boca. Tenho pontos aqui, 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 aqui e aqui. E tenho parafusos também. Porque eu não uso aparelho fixo, né? Então, ó. Não tenho fixo. Então, algum... É, eu tive que usar elástico. Até antes de ontem. Pra ficar com a boca assim, ó. O tempo inteiro, né? Assim, ó. Aí, pra abrir, pra comer e tudo. Sabe o que acontece? Pra esse elástico funcionar, você tem que colocar ele nos parafusos. Então, eu tô com parafusos na boca. Eu tenho parafusos aqui, aqui e aqui. Né? E esses parafusos são os que seguram os elásticos. Não estou usando elástico. Está tranquilo. Minha mordida está certa. Eu tenho até alguns movimentos, ó. É, né? Isso aqui é um negócio muito louco. Outra coisa que aconteceu comigo também. Eu não perdi a sensibilidade da língua. A minha língua não perdeu sensibilidade nenhuma durante todo esse processo. Que é um negócio que o pessoal fala, que chama parestesia. Eu tive parestesia. Eu tenho. Aqui, ó. Eu não sinto nada. Toda região aqui, eu não sinto nada. Fazer a barba é um saco. E eu não sinto nada aqui, ó. Essa região aqui também, eu não sinto nada. Eu sinto sentido nenhum. Tá? De resto, tudo eu sinto. Tudo eu tenho toque. Eu tô desinchando. Eu tô comendo. Tô bebendo água. Eu tô bebendo normal. Tô jogando a FIFA pra caralho. Tô passando raiva. Mas, só pra vocês entenderem qual que é o processo todo. Eu separei aqui uma foto do antes também. Esse aqui era o meu sorriso antes, mano. Olha que doideira. Era assim. Essa era a minha boca fechada, ó. E eu já era assim, ó. Dá pra entender? Ó. Ó o dente de baixo, ó. Ó. É isso que eu fui fazer, tá ligado? Então, quando você compara, ó. Essas duas. Eu com a boca... Olha, isso aqui é o antes, né? Isso aqui é o depois, cara. Olha isso, mano. É muito diferente, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem uma melhorzinha aqui, ó. Olha, mano. Esse aqui é o antes, ó. Bizarro, né? Então, assim... É... Pô, tô felizão. Tá ligado? Com o processo. Deu tudo certo. É... Queria agradecer o apoio e paciência de vocês. Acabou... Eu tinha mais um vídeo de rainbow pra soltar. Acabei nem soltando. É... Porque eu acho que essa semana, se tudo der certo, eu volto a trabalhar normalmente. É... Se tudo der certo mesmo, na quarta, eu queria já estar fazendo até live. Porque eu tô me sentindo bemzão. Eu tô inteirão. E... Enfim. Só agradecer a paciência de todos vocês. Dizer que eu tô tendo uma recuperação, mano, muito mais rápida do que... Mano, eu não vi ninguém que se recuperou tão rápido quanto eu. Até porque a minha cirurgia foi muito invasiva. Mexeu muito. É... Então, até nisso eu tive muita sorte. E... Não só sorte também, porque o médico é muito foda mesmo. Então... É... Eu tô feliz que eu tô num caminho bom. E eu acredito que em breve aí... Melhorando um pouquinho a minha fala. É... Desinchando um pouco e tal. Eu já quero voltar. Eu poderia voltar hoje. Teria condição? Teria. Mas ainda não é o ideal. Então eu vou me dar pelo menos os 15 dias que eu planejei. Se até quarta eu não tiver muito bom, eu volto. Eu aviso vocês. Eu tô sempre postando nas redes sociais alguma coisinha. E aí eu comento com vocês se eu consigo voltar ou não. Qualquer coisa a gente prolonga. Semana que vem. Estou de volta 100%. Tá bom? É isso. Obrigado de novo. Vocês são incríveis. Nos vemos em breve. Se esquece de deixar o seu like. Se inscrever. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.